Mal e justo, eles são o tipo que eu mais odeio e mesmo que Deus e os demônios os perdoem, eu nunca irei. Narrato é um dos personagens mais interessantes e também mais misteriosos de toda a série de Black Clover. Seus poderes e claro, seus vínculos demoníacos são pra lá de notáveis, mas o que mais me atraiu na construção desse personagem são suas entrelinhas. O mistério do seu passado e claro, do seu irmão, como o narrato parece diferente em seus breves flashbacks, surgindo até mesmo com alguém amigável e bondoso, mas nos tempos atuais aparece como alguém frio e com ódio em ebulição. Isto pode ter conexões diretas com a sua origem e nesse vídeo talvez vocês descubram algumas respostas que buscam. O que exatamente aconteceu com o irmão de narrato, como ele conseguiu seus quatro demônios e mais ainda, porque a sua personalidade mudou, quer saber a origem de narrato, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu vou te trazer mais um vídeo de Black Clover e hoje vamos falar de narrato ou Nakt, para os mais íntimos. Vou utilizar o narrato porque eu gosto de utilizar o romanji oficial do nome dos personagens, você pode chamar do jeito que você quiser. E eu trouxe alguns pontos bem curiosos da origem desse personagem, porque ele mudou tanto, os quatro demônios, existe alguma explicação sobre isso? Sim, inclusive ligando diretamente ao mistério do seu irmão. Então assiste até o fim, esse vídeo tá bem legal, espero que vocês se divirtam. Obviamente, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscritão que é manganático, e espalha o like agora com vocês, as origens de narrato. Um dos personagens mais misteriosos de toda a série de Black Clover, sem dúvidas é narrato. Ele apareceu do nada, alegando não apenas ser o vice-capitão dos touros negros, mas também tendo um amplo conhecimento sobre os demônios, o reino Spade e claro, o próprio reino de Clover. Com poderes nunca antes vistos, em um vínculo inédito com quatro demônios, a aura de mistério que o rodeia, tem a mesma intensidade das suas sombras mágicas. Porém algumas coisas me chamaram a atenção logo na apresentação de narrato, sua variação de personalidade. Ele odeia e ame por ser um bagunceiro, um encrenqueiro, mas gosta de Asta por sua honestidade e sua bondade. Ele chega até mesmo a repreender os capitães dos esquadrões mágicos, em uma reunião em que o rei mago também estava, mas não apenas os repreendeu com palavras, e sim os ameaçando com seus demônios. Apesar disso, o vice-capitão ajuda Asta, os touros negros e o reino do trevo, a se prepararem para o grande contra-ataque que seria lançado. Ele revela poucas informações sobre ele, e é evidente que ele tem algumas sombras remanescentes do seu passado, que o corroem, ainda mais quando juntamos todos esses fragmentos. Algumas pouquíssimas pessoas reconheceram narrato quando ele marchou em direção à reunião dos capitães com o rei mago. Na verdade, as únicas pessoas que perceberam sua identidade foram Jack e Július. Se Yami e Willis estivessem lá, eles também teriam reconhecido, porque narrato era um antigo membro do Esquadrão do Servo Azul junto com Yami. É um fato que narrato mudou completamente por conta da morte do sermão. Um evento tão envolto e mistério como ele próprio, mas narrato não parece ser tão hostil e frio nos seus flashbacks, ao contrário da linha do tempo atual. Narrato também tinha um relacionamento aparentemente bom com o sermão. A perda de um ente querido é um tópico bastante usual nos animes e mangás, que contribui para a mudança de personalidade de um personagem. O lado emocional que destroça a compreensão geral e cria uma dualidade que beira a bipolaridade. Isto é um fato curioso, pois quando Jack se lembra de narrato ao lado de Yami, temos uma cena que eles parecem dois bons amigos e uma conversa descontraída. Porém, atualmente, o mangá estabeleceu que narrato despreza Yami. Já Yami arbitrariamente declarou que narrato era o vice-capitão dos touros negros. Isto ocorreu provavelmente algum tempo depois da morte do sermão. No entanto, narrato é hostil não apenas em relação a Yami, mas também a todos os outros touros negros, por serem tão encrenqueiros quanto seu capitão. Mas que papel Yami exatamente desempenha na vida de narrato? Yami pode ter sido uma parte do motivo da morte do sermão, levando narrato a odiá-lo. Sua atitude para com as pessoas boas e honestas e o desdém para com as pessoas ruins, como a tria de negra, podem ser resultado deste evento também. E se pegarmos a história do mangá até aqui, parece que narrato é um produto das circunstâncias e isto se liga ao que ele é hoje e, claro, seus poderes e demônios. Porém, existe algo interessante nas entrelinhas de narrato que poderia elevar em muito a simples história de um trauma passado e isto se liga ao seu nome. Pode ser que narrato não é narrato, mas o seu irmão que está possuindo o seu corpo. Exatamente, a troca de almas é uma prática em que dois usuários trocam suas almas. Isto pode explicar os demônios e vegas que narrato possui, porque essa é uma técnica que é considerada proibida. Já vimos que as almas assumirem os corpos das pessoas é completamente possível no arco da reencarnação, porém as almas dos elfos reencarnaram devido às pedras mágicas e aos apóstolos de Sephirah. Já narrato pode ter sido algo diferente. Isto significa que talvez até os demônios e sua magia são capazes de algo tão extraordinário quanto a troca de almas. Já sabemos que Július era o capitão do Servo Azul e William estava no esquadrão na mesma época que Iami. Sabemos que Jack é um amigo de Iami há um bom tempo e ele conhecia narrato, mas ao ver ele novamente na sala de reuniões, Jack pergunta sobre sua identidade dizendo que sim, é ele, mas sua magia parece diferente. É o que narrato imediatamente responde, aquele homem se foi. E este é apenas um dos casos em que narrato se abstende e revelar mais sobre si mesmo. A formulação de sua resposta é pra lá de suspeita, quase soa como testemunho de termos um impostor ali. Claro, é o corpo de narrato, mas a alma que reside nele pode ser a do seu irmão. E se este for o caso, se encaixaria perfeitamente no raciocínio por trás de sua resposta dada a Jack. Aquele homem se foi. Vemos que narrato teve um relacionamento cordial com o seu irmão no seu flashback, brigando com ele de forma pra lá de amigável. Seu irmão o provocava por ser muito bonzinho. Enquanto o narrato o provocava por ser muito livre. Na linha do tempo atual, o narrato tem algumas opiniões firmes sobre pessoas boas serem assim desde o seu nascimento. Ele enfatiza esta parte muitas vezes em diferentes conversas. Isto não se encaixa com o narrato do passado, porque é seu irmão que o questiona sobre bondade. Claro, ele ainda pode ter mudado devido a morte e o trauma da perda do sermão, mas o seu comportamento se parece mais com o do sermão, indicando que talvez as almas sim foram trocadas. Talvez vendo o sermão mais em uma situação terrível ou fatal, narrato se sacrificou pra salvar a alma de sermão e seu próprio corpo. Esta mudança poderia explicar porque narrato tem sentimentos tão arraigados sobre pessoas boas recebendo as coisas certas que merecem. Mas claro, aonde se encaixa aqui o ódio que ele tem por Yami? Porque talvez Yami fez algo que colocou o irmão mais velho em perigo e narrato original acabou se sacrificando por conta disso. Ou Yami fez uma situação que acabou custando também a vida do irmão mais velho e o desfecho acabou sendo o mesmo. Narrato se sacrificando pra salvar a alma do seu irmão e seu corpo. Agora chegamos nos pontos que reforçam bem isso. Narrato também conhecia os meandros da casa de um ex-nobre onde conduziu Asta para o ritual de vinculação com seu demônio. Nesta casa temos uma imagem suspeita com um painel inteiro só pra mostrar ela. A foto mostra quatro pessoas, provavelmente o nobre, sua esposa e seus dois filhos. Dos dois, o rosto de uma criança está completamente manchada e coincidentemente a outra criança tem um cabelo escuro e se parece muito com o narrato. Tabata não mostraria um detalhe frívolo com tanto foco por nada. Então aquela criança de cabelo escuro na foto sim poderia ser narrato e se assim for podemos facilmente adivinhar que esta casa não é de uma pessoa desconhecida mas a casa da família Fausto. A maneira como o narrato se corrigiu pra dizer um ex-nobre que morava ali aponta de fato pra alguma história familiar. Ele sabe o que ocorreu ali e isso indica coisas sombrias. Uma pequena referência pra apoiar tudo isso poderia ser a dica do sobrenome de narrato. Faust ou Fausto. O doutor Fausto, se preferir, é uma estrela de um mito alemão vagamente baseado em Johann Georg Faust. Nos contos, lendas, histórias Fausto é amplamente conhecido como um necromante e um alquimista e o maior ponto de atenção dado a Fausto nas suas histórias é que ele é conhecido por vender a sua alma ao diabo em troca de conhecimento e claro poder. Narrato tem bastante conhecimento sobre os demônios e claro os rituais proibidos pra ser um hospedeiro demoníaco. O ponto da necromancia que pode realmente apontar para as tentativas de narrato em salvar ou reviver o seu irmão. A linha de crânios nesta casa abandonada do ex-nobre pode ser uma série de tentativas fracassadas. Talvez a família de narrato estivesse envolvida diretamente em rituais de amarração dos demônios por diversas gerações explicando todos aqueles crânios de séculos e tentativas fracassadas e porque narrato atual odeia o mal e só crê em bondade para quem possui isso desde sempre. Se sua família estava envolvida nesses rituais, obviamente isto é magia proibida. Então eles eram uma sociedade secreta dentro do reino de Clover. Talvez o ancestral de narrato tenha até sido quem convocou o Zagred e foi assim que ele foi parcialmente libertado e causou os eventos de 500 anos atrás porque ainda não sabemos exatamente como o Zagred deixou o submundo. Também obtivemos conexões de ancestrais da família de Gordon com Megícola. Talvez os Fausto e os Agripa tenham conexões no passado. Então tudo se resumiu a geração de narrato e do sermão onde talvez o sermão fez algo que estilhaçou a máscara que a família Fausto mantinha com seus experimentos. E isto que arruinou a sua casa nobre acabou resultando em por que narrato não é o que ele é. Yami se encaixa em algum lugar também porque talvez possa ter sido gatilho para tudo isso. A história de fundo de narrato pode revelar um monte de coisas que talvez não conhecemos mas o sobrenome Fausto talvez já tenha nos dado as dicas que o ritual proibido foi feito e isto levou a ruína de sua casa e claro a sua própria família ainda mais quando você olha para esta foto com quatro pessoas e se lembra que narrato possui exatamente quatro demônios. E é isso galera, legal essa teoria né? Faz bastante sentido de que realmente talvez o narrato atual que conhecemos não seja ele, seja seu irmão que foi salvo de alguma forma de sua morte e preso dentro do corpo do seu irmão mais novo. Seria um baque e tanto, um baita de um plot twist. Eu espero que realmente explique um pouco mais e que tenha conexões com o que vimos na casa desse ex-nobre que pode ser a própria família Fausto que tem ligações sombrias meus amigos nas entrelinhas escondidas que vão revelar e vão sacudir tudo o que conhecemos da história do Reino do Trevo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like para eu saber, compartilha com seus amigos. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.